Mãe Cristo, Pónta e Dóxito, Vígul e Dóxito. Vóltame, subra a peça, ó Jesus Cristo é o rei Jesus Cristo é o rei Jesus Cristo, Jesus Cristo é o rei Mostramos hoy ante ti Mostramos hoy ante ti Tu sienes Jesus Cristo é o rei Jesus Cristo é o rei Jesus Cristo é o rei Mostramos hoy ante ti Tu sienes Jesus Cristo é o rei Mostramos hoy ante ti Mostramos hoy ante ti Jesus Cristo é o rei Mostramos hoy ante ti Tu sienes Jesus Cristo é o rei Declaramos delante de nuestro pan Jesus Cristo é o rei Jesus Cristo é o rei Mostramos hoy ante ti Tu sienes Jesus Cristo é o rei 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe.